salve galera do lado verde da força estamos aqui com mais um Drops Resumo das notícias da semana vamos falar aí de Halo, Orza, Assassin's Creed e outras coisas mais e aí Michel o que que você conta para nós? Fala Guido então essa semana como você falou foi bem morre na TV é poucas notícias aí para de jogos de lançamentos e tal mas os grandes destaques aí enfim a data de lançamento aí do segundo DLC do Assassin's Creed Valhalla que é o Circo de Paris como todos sabem eu tô bem animado eu não joguei a expansão dos druidas ainda porque tô finalizando a campanha principal de Valhalla tá quase faltando um um pelinho só para eu acabar já vou para druida para tentar já chegar já no início no dia 12 de agosto aí para jogar o Circo de Paris porque o Circo de Paris é uma das os momentos mais interessantes aí da da era viking né para quem assistiu os vikings aí na na a série da da acho que é do do National Geographic né não é isso Guido ou é do History ah não é do History History Channel é quase é quase a mesma coisa só muda o nome então é é uma das partes mais interessantes ali da 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 série né ou eles é uma das maiores guerras que eles tiveram e na na série até teve o jogo e a série eles 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 namoram bastante tem coisas que eles pegam referência da série ali e tal até por causa do Ragnar então tô tô animado aí para ver vai que a Ivory vai tentar entrar na 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 cidade de Paris ali daquele jeito bem diferente que o o Ragnar faz não sei se o rolo vai deixar né se vai é é eu tô 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 esperançoso com essa DLC porque a outra DLC não acrescentou realmente muita coisa para a história e vamos ver é espero que seja bom é vamos ver é a nível até falou na na análise dela lá que a era dos Unidos não teve tanta coisa para a era moderna ou ficou muita coisa ainda muitas pontas soltas vamos ver se nessa expansão eles vão amarrar e tudo que aconteceu no no jogo e a partir do dia já tá acontecendo no caso né é começou no dia 27 vai até o dia 19 tá tendo uma terceira temporada do jogo que é a Seagrbot que é um nome bem difícil né opa e vai ter um novo mapa lá para as rádios lá de de River Raids né River Raids é aquelas de que as incursões né de rios e tal é vai ter espada de uma mão coisa que não tinha é no caso é uma é uma espada a espada grande de uma mão né e várias coisas bem interessantes aqui para se preparar aí para para a invasão país Paris aí o cerco de Paris novos bugs também né é sempre né sempre cara esse dia tava jogando ali meu filho até tava do meu lado e ele não aguentou de dar tanta risada eu fui pular o jogo me lançou para o alto assim lá para a estratosfera cara eu fiquei só esperando que hora eu vou morrer eu tive um bug desse mas era de acho que uma caverna não sei eu acho que mergulhei para entrar dela quando eu subia tava flutuando no meio do do mapa assim caralho pô aí bate logo aquele desespero né é porque eu fico jogando no quick resume direto aí eu eu fico largando ali aí depois eu continuo naquela parte aí eu fico caraca meu irmão vou ter que fechar o jogo todo também que é rapidão com a do ssd mas você já fica na preguiça se acostumou com a praticidade né a de ficar puta merda aqui agora como é que vai ser vou vou iniciar o jogador vai tá lá na estratosfera né mas aí eu dei um fast fast travel com outro lugar resolveu como de prática né os essa semana um dos desenvolvedores aí do Replaced rasgaram elogios a parceria com a Microsoft a parada que já choveu no molhado né é interessante ver isso os caras fazerem falarem sobre isso mas todo mundo já sabe que o jogo quando entra no Game Pass muita gente contesta isso falar pô o jogo será que ele vai se pagar será que vai prejudicar as vendas dele cara quando você vê um jogo não é um semi triple a ou às vezes um indie entrando no Game Pass é muito mais grande vantagem para o cara tem jogos aí por exemplo o rádio que saiu recentemente no Game Pass eu joguei ele eu achei um jogo bem legal não é assim ah você vê não é um indie então você tem que olhar como um indie e o jogo é um jogo legal um jogo decente tem grandes grandes coisas para para você aproveitar e passou batido muita gente não jogou e agora entrou no Game Pass e uma galera jogando lá ó se o jogo tivesse entrado no Game Pass lá no começo será que a história dele não seria diferente será que ele não teria vendido muito mais no lançamento então é algo se pensar e você vê os desenvolvedores mudando o pensamento deles né então é a tendência de entrar mais jogos Day One Game Pass aí de terceiros é algo que vai vai mudar aí que a gente tá vendo geralmente a gente tem Day One exclusivo mas a gente vai com com certeza ver muito mais jogos de terceiros entrando aí no lançamento é o cara consegue um alcance imediato alto né cara eu acho que os dois lados saem ganhando os três na verdade né Microsoft plataforma os jogadores e os desenvolvedores é um marketing bem aquele boca a boca né você tá jogando ali aí você vê seus amigos pô jogando aí você fica curioso né porque uma galera jogando desse jogo falando sobre o jogo acho que eu vou baixar ali aí você baixa às vezes o jogo tem tanta coisa você se afeiço ao jogo você vai acabar comprando é por exemplo eu jogo No Man's Sky né vira e mexe eu fico jogando ele tá no Game Pass eu já fico já preocupado de quando que ele vai sair se ele não tivesse uma promoção legal que o preço dele tá super alto se ele tivesse um preço legal eu já teria comprado com certeza porque é um jogo que eu gosto de jogar e se tivesse fora talvez eu não me interessaria porque eu não ia conhecer nada do jogo ainda mais que eles falaram muito mal dele lá no começo e tem isso também né o Game Pass você consegue testar o jogo porque opinião é uma parada é opinião então é de uma diferente da outra o que é bom para mim não é bom para você essa semana também aí teve tem um Hot Wheels Unleashed é um jogo que eu também tô tô prestando atenção nele é um jogo assim mais divertido né então aquele jogo de carro descompromissado meio arcade e apresentou aí um um trailer com revelando que ele vai ter até 66 carros incluindo Batmóvel DeLorean e alguns carros de licenciados Camaro é o Camino é o Camino é o carro clássico aí que quem gosta de de corrida aí conhece então é legal ter essa mistura aí de 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 carros licenciados carros exóticos e da da cultura pop você chegou ver esse trailer Guido? Cara eu não cheguei a ver não mas eu gosto desses joguinhos de carrinho aí ainda mais esses temáticos aí né que você pega o licenciamento que a Hot Wheels tem de de vários filmes séries coloca nos carrinhos eles têm licenciamento porque não botar no jogo né acho que deve ser interessante não não foi falar dessa nessa semana mas acho que semana passada a gente acabou tem teve uma outra notícia falando que ia ter um criador de pistas então é algo a mais aí pro jogo aqui na galera que tá prestando atenção tá procurando tá criando hypezinho pro jogo aí e tal tá tá interessado tem isso também entendeu tem as pistas as pistas já criadas do jogo e vai ter um editor então legal aí então esse final de semana aí você vai disponibilizar aí o o tec alfa né um do do rei infinit para o pessoal testar aí os dois modos aí tem um modo de multiplayer utilizando bots né 4 contra 4 e também tem a parte lá de como é que ele chama lá armada né você vai fazer o treino com de tiro né tira o alvo usando as armas disponíveis no jogo né você faz de acordo com o tempo que você conclui a finalização dos alvos você ganha a pontuação de estrelas e tudo mais vai ganhando ponto lá no academia exercício de arma exercício de arma é armada eu vou lembrar aqui o nome depois eu coloco aí mas a gente dá para conferir aí o jogo o jogo tá rodando tanto no Xbox One quanto no Series né você vê que a performance dos dois chegaram até tem um pouco cheio da nível comparando as duas as duas performance dos dois e o jogo cara tá assim é é reino eu particularmente eu sei que a versão alfa mas eu esperava mais e você michel que que você achou então tenho o mesmo sentimento que você eu sinto que eu tô preocupado com esse jogo assim o multiplayer não me preocupa tanto porque assim me preocupa porque eu prezo por reino né eu quero que reino dê certo quero que reino continue eu só que eu gosto mais da campanha que eu tô mais esperando ver a campanha né mas eu até agora o que eu vi eu vi não me agradou tanto assim não não parece parece que reino tá muito estagnado no passado né ele tá travado lá na era começo do 360 né para mim até nisso e não sai disso não evolui entendeu é tudo bem que cv code e bater o fio de até deu uma boa evoluída mas esses jogos shooters esses shooters os jogos não conseguem evoluir eles tão travado no passado e sei lá cara eu queria fazer uma evolução sabe evolução de mecânica tem até o gancho ali que ficou legal mas a ideia na hora de usar o gancho não tá tão preciso ainda né mas algo que pode ser melhorado com feedback aí da comunidade mas ainda sinto que o jogo não é o que eu esperava não não é o um divisor de águas não é o que o rei los e os rei los de três e sessenta foram academy o modo lá de treinamento lembrei o nome tá falando armada então vamos ver né é uma versão ainda bem inicial né de beta enfim não é a versão final e enfim ainda tem tempo né provavelmente não deram data lançamento mas deve ser novembro né a gente chutei que é final de novembro quando o rei los vai fazer aniversário em contrapartida o forza horizon 5 aí mostrou um gameplay novo aí ó arrasando aí as diversidades aí dos ambientes que tem dos biomas lá do méxico né tem as diferenças aí do deserto a parte lá de cônica parte de floresta né natureza e o jogo como já foi apresentado promete muita coisa né você vê o parte gráfica a jogabilidade ele já tem já do background dos outros jogos então acho que tem tudo pra pra ser o destaque do ano força força é carta marcada já a gente já sabe que vai fazer sucesso dá muito certo sempre traz uma novidade de mecânica e o jogo tem que evoluir se não ficar parado no tempo né e carro parado não dá né pô então é exatamente e falar em parado também não está parado parece aí ó o dragon age pode ganhar uma adaptação em série na netflix então aí estão rumores aí de de insiders aí dizendo que a bairro parece que fechou um contrato com a netflix para produzir aí uma uma série do dragon age do universo dragon age a gente sabe que é o dragon age tem um universo bem vasto e tem tudo para dar uma fazer uma série legal né então não sabe ainda se vai ser uma live action se vai ser uma animação mas a gente sabe que o universo dragon age que pede e merece né uma série para expandir os horizontes aí o pessoal que não conhecer passar a conhecer eu acho super importante essa netflix tem feito muito isso na série de castelvânia entre n e propriedades aí então acho legal que o dragon age tem como acho que ele pegue referências da da né tolkien várias coisas aí da filmes e séries mais medievais ele tem o seu seu sua sua diferença ali né tem isso sua particularidade então eu fico feliz de ter uma algo aí para aumentar ainda mais o o escopo do da da franquia e mais pessoas conhecerem né acaba sendo uma fórmula é assim você já tem um público os fãs né você acaba fazendo um produto já alcançando um número grande de fãs e até expandindo né eu acho que é bom tanto para para quem tá produzindo transmitindo a netflix para quem faz o jogo os jogos também que você pode dependendo do sucesso até incorporar de repente diferentes temáticas diferentes narrativas que foram apresentadas na série e novos jogos né até para expandir a franquia né mas pode testar personagens novos personagens né sim mas é aquilo tem que é igual filme baseado em jogo nesse difícil pegar um filme baseado em jogo seja bom mas série série tem algumas eu acho que filme cara é muito pouco tempo para você poder desenvolver os personagens desenvolver a trama né então a série como é algo mais episódio é você consegue e tem mais tempo tem uma janela de tempo maior então você acaba mas é aquilo também se você não fizer bem negócio bem feito levar para outro lado pode ser que acaba sobrando dos dois lados é mas aí por exemplo a série as pessoas entendem que é uma série então se você fizer uma parada não tão galhofa mas eu digo assim se se o efeito não tá tão ok pessoas entendem que é uma série porque tem pouco investimento e tal agora quando é filme quando é filme a parada já é um buraco mais embaixo então aposta segura eu acho que aposta segura assim e tivemos aí duas análises inclusive foram duas suas michel né que que você conta aí predo bom essa semana tivemos o r-type 2 né como eu tava falando do do rei lo aí é o jogo é um jogo bom é a franquia r-type ele praticamente carregou o chute and up aí nas costas por muitos anos né é uma franquia antiga já só que aquilo ele fez essa segunda instância e lançado por xbox one e series só que ele não evoluiu também é mesma coisa é um jogo que é fincado no passado eles não evoluíam nem o design porque a mecânica você vê que não é um troço que dá para evoluir muito né tem aquela visão em 2d e tal mas o gráfico é um gráfico estranho se você tivesse esse jogo que saísse por 360 ele ele conseguiria normalmente sair por 360 você tem a ideia o gráfico dele não é muito essas coisas entendeu e dava para os caras fazer uma uma arte melhorada entendeu você vê mesmo sendo jogo em 2d o cara consegue mandar bem no traço ali no 3d então para quem e o preço o preço dele tá custando acho que 79 então para quem gosta do gênero beleza para quem não gosta não tem muito que oferecer não entendeu não é algo a chamar atenção não você gosta do gênero tá eu gosto eu não vou te falar que no console eu nem joguei direito então eu me arremete muita quando jogava no msx entregando a minha idade mas mas esperar esperar sair de repente uma promoção vou pegar ele embora o preço não seja tão caro mas eu tipo de jogo eu vou jogar um pouquinho também esporadicamente né vou ficar jogando jogando ele tem sete fases só se você mandar bem aí duas horinhas você mata entendeu então setenta e poucos reais num jogo assim mas que vai demorar até você chegar nessas é zerar se na primeira jogada difícil porque ele tem uma dificuldade é uma boa dificuldade tal mesmo você reduzindo a dificuldade fica da fica meio difícil para o jogador ainda então a sete de fase só é é um preço da alto se ele fez por uns cinquenta quarenta reais eu acho que ainda valeria a pena semana também teve outra análise aí orro orro telos de wine é um jogo desenvolvido por pelo carlos coronado é um desenvolvedor espanhol o cara fez o jogo sozinho não real and sim é você viu que o trabalho do cara é bem artístico mesmo atualmente ele tem três jogos de desenvolvimento ele tem esse de wine é de astronaut tem mais tem mais um eu sei que tem três jogos é quando eu fiz o contato com ele lá para ver se a gente conseguia pegar a notícia e tal ele foi cara super maneiro fui conversando com ele por gente muita gente boa é ele foi cedeu a chave para gente do jogo e tal com uma boa antecedência você deu para jogar bastante aproveitar uma é um excelente jogo assim você é você tem que entender que é um jogo desenvolvido por uma pessoa só então ele não tem as mecânicas tão avançadas mas para a proposta dele é um jogo legal que tá no preço bacana você tá numa ilha e aconteceu uma como fosse uma pandemia igual a gente teve do convite aí vai chamada a doença febre do diabo teve isolamento as pessoas morreram de fome e teve vários problemas então quando você chega lá tem aquela tudo muito isolado né isolamento você não vê ninguém e tal só que tem coisas misteriosas acontecendo e uma figura estranha começa a te perseguir na nessa ilha né então você tem que resolver quebra-cabeças tem hora que você tá passando num local um corredor escuro a luz começa a piscar passa um gato preto você já fica com medo né tomei vários sustos no jogo e o cara te perseguindo ali e tal então um jogo bacana para quem curte esse tipo de gênero aí uma boa pedida tomara que um dia ele saia no gamepad até esqueci de perguntar ele se o jogo saia saia no gamepad e tal então o cara é aberto assim é bem acessível ele uma experiência que eu tive é única eu nunca tive uma experiência assim próxima a algum desenvolvedor tirando alguns jogos brasileiros né é mas jogo estrangeiro e você tem acesso a pessoa acham bem legal você tira dúvida com cara feedback né então bem legal e para citar aí também na na a gente tem uma promoção aí no site gente quem curtir a análise lá DRT e seguir o Carlos a gente vai dar uma chave aí na segunda-feira então quem tiver os ouvintes aí já vai lá na isso é uma chave só então é um jogo que achei interessante cara acho que vou dar uma dá uma esperança dele aí ver como é que vai acontecer é mas com esse nome aí pô ele harmoniza com o que é o vinho harmoniza é de wine cara o jogo legal espero que você curta aí se você gosta de terror só que aquele terror psicológico então o cara não pode esperando né trilhas sonoras sinistras uma mecânica muito avançada é um troço mais ali bem é silêncio você vai explorando o trabalho dele com o Rio é bem bem legal no gráfico bonito é beça né então é um cara que tem futuro Microsoft podia contratar ele aí ó botar no algum dos estúdios fazer um estúdio de terror botava o cara o cara aí a dica é boa aí ó mas é o que é um é um é um suave é um doce que que é um seco não ele é um é um suave pra né pro tem umas gotas de 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 até até me envolvendo uma ideia marcas de tanino forte né presente é é que assim você tá você tá andando lá tipo você tá olhando o ambiente e tal tu nada tu vai tomar um susto então eu acho maneira isso você não tá esperando entendeu notas amadeiradas de carvalho é isso aí o final filho final corajosíssimo final do jogo mas da dor de cabeça depois não final final maneiro assim ele foi bem corajoso no final dele a ouvir né vinda da dor de cabeça é o jogo não é um final legal cara é um final que eu vou te falar que poucos jogos tipo triple e farinho entendeu o plato escarpado é isso aí essas foram as notícias da semana para estas e muito mais dão confere lá em nosso site nas redes sociais Rui valeu e aí e aí e aí